Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo aí pra vocês, seguinte, acabou de sair galera, atualização do CMA Flash, a TRL lá do tiozão gamer né, a gente vai tá apresentando o mod aqui pra vocês, cara tá muito top a atualização do ônibus aí, então vou liberar a tela do jogo aí pra vocês verem, vocês já podem ver ali com a skin da cometa né, padrãozão mesmo né mano, tem que ser cometa, não tem jeito, vamos liberar aqui agora a tela do jogo aqui pra mim aqui, beleza aqui tá o busão galera, é, antes de mostrar ele na oficina, na concessionária ali né, lembrando que ele aparece basicamente em todas as concessionárias aí que você for, ele vai tá lá, dá um liga no ronco do busão hein Luz interna aí, tem algumas opções de luzes aí que vocês podem tá escolhendo, dá um liga ali galera ó, tem um TRL Mode, tiozão game, Ramos game, Leonardo Vieira, ali ó tá ali né, os créditos ali bacaninha, ali tem uma placa ali de proibido fumar, tá funcionando com os itens de DLC cara, muito top, ali tem um GPS ali, é, cara tá foda vagarar isso aqui, cê tá doido é, bora, então bora ali, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês galera, se liga nisso aqui ó, olha que top ó, as janelas ali ó, tem que funcionar, agora dá um liga na porta olha lá, olha que top ó, olha que top ó, e é dos dois lados hein, ó galera, seguinte, tá muito top isso aqui, cê tem ideia vamos ali na concessionária aqui, eu vou aqui na, qualquer uma, vou entrar aqui na Iveco aqui, ele tá em todas as concessionárias, tá na concessionária de mods também não visitar a concessionária aqui, lembrando o download vai ser direcionado lá pro canal dele aí, tá ok? então bora lá galera, seguinte, é, aqui ó, nessa primeira aba aqui, que seria a cabine, aqui você vai escolher, é, as animações que você quer, tá ligado? se você escolher aqui ó, cromada mais anime, tampa direita, interior preto, ele vai abrir toda, ele vai abrir aqui a porta, né ele vai abrir a tampa direita, tá, e a porta interna ali, tá ok? se você escolher essa aqui, ele vai escolher, ele vai abrir, é, vai colocar o interior vermelho, ele vai abrir a porta e essa tampa daqui e se tu escolhe essa aqui, mano, aí ele abre tudo, aí ele vai abrir do lado de cá, do lado de cá lembrando que, é, esse anime, é, das portas dos bagageiros, ela só funciona, é, dessas aqui se você escolher da cromada mais todos os animes interior vermelho e aqui ó, essa de baixo, essa aqui também abre tudo agora essa daqui galera ó, daqui pra baixo aqui ó, ela só vai abrir, é, a porta, tá, e outra, é, caso você altere aqui no caso aqui pra poder ter a pintura, que no caso é essa de baixo aqui ó, essa, essa, essa aqui ó as cromadas galera, essa cromada aqui por exemplo, é só anime na porta, tá, é, essa aqui também é só na porta, tá e daqui pra cima, são todos os animes, aí é porta, bagageiro, tudo filé e aqui embaixo aqui, essa, e essa galera, é só animação na porta e no interior, e janelas, tá é, o tiozão explica no vídeo dele lá na live que ele fez, que pra animar essa parte aqui, é, não tem como parece que tem uma questão das skins, né, então ele não poderia fazer skin pra essa opção aqui lembrando aí que o molde também, vem com a configuração de, vem um pack aí com 36 skins aí pra vocês estarem utilizando nele mostrar aqui pra vocês aqui, chassi rebaixado, motor tem 4 opções, transmissões, interiorzão aí tem 2, tá pinturas, aí vem as skins aqui ó, 1001, andorinha, a cometa ali, né, não vou mostrar todas aqui não, pra não levar muito tempo são muitas skins aí, lembrando que se você escolher aqui a opção cromada, né aí você tem que ir lá nas skins e pegar as skins que são compatíveis, é no caso a cometa, né a cometa ali, que são compatíveis com esse cromo aí, azul, essa do mapear também dá pra vocês usarem, né porque ela pega só a parte, é, de cima ali, a expresso brasileiro não dá já, porque corta aqui um pouco aqui a skin, essa aqui também não dá, fica meio zoada ali, porque ela tem o complemento, né, da pintura, tá vendo então se você colocar essa skin, aqui, exemplo, essa aqui por exemplo do meu, você tem que colocar o modo pintura da cabine caso contrário, você deixa só, aí você vai escolher as pinturas que são de acordo com o cromo ali, né então aqui ó, se você for deixar na ult, tu muda lá, tá ok é, opcionais, bora lá, é, você tem o letreiro destino aqui em cima, que você pode estar colocando detalhe aqui tem no edit da skin, tem ali o edit do letreiro, tá aqui não tem o que mexer aí ele é o banco do carona, você pode colocar ele vermelho ou preto, né aqui ó, interior preto e vermelho, né, se altera ali, ó tá, aqui são os passageiros aqui atrás ali, antena PX, tem duas opções de antena PX tem antena sem as bolinhas e tem antena ali com a bola de tênis, né e ela é mais alongada, tá ok deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, segundo detalhe a luz, é aqui ó aqui são luzes, tá galera, aí tem amarelo, tem branco, tem azul tem laranja, tem verde, tá ok aí aqui nos opcionais internos, aí aqui você pode estar colocando GPS, computador de bordo aqui você pode estar colocando esses bonequinhos aí, né você pode escolher aí um aí pra você usar como eu disse, tá compatível com a DLC de acessórios da SCS aqui é GPS aqui vai sendo itens também de DLC e lá no topo também itens de DLC tá ok aqui não tem o que mexer a placa então é isso aí galera, tá bem top o mod aí espero que vocês curtam, manda um salve lá pro tiozão modzão top aí, né mano esse update ficou muito foda, a primeira versão do mod já tava show, né e agora nessa versão aí tá top então tá aí, fica a dica de mod aí pra vocês modzão aí, gratuito aí tá ok galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí vídeozão rápido mesmo, só pra estar apresentando o mod aí pra vocês espero que vocês curtam, Raiz Game valeu tamo junto e eu fui, valeu, falou, é nóis e vocês